Vamos agora começar a nossa conversa com o presidente da AISIC, que é a mantenedora do Hospital Escola e da Faculdade de Medicina de Itajubá, o doutor Kleber Lincoln Gomes. Doutor Kleber Lincoln Gomes, é um grande prazer estar recebendo o senhor mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Panorama. É sempre um prazer estar aqui com você e bater esse papo para esclarecimento sempre. É um papo esclarecedor, né? Sempre esclarecedor. Doutor Kleber, como já, vamos recapitular um pouquinho o passado, porque houve todo um zoom, zoom, zoom aí em torno da possível venda da Faculdade de Medicina e nós, o Conexão Itajubá sempre teve a preocupação de trazer ao ouvinte a fonte da informação, que é a forma mais direta e menos distorcível de se trazer uma informação ao público. Então, naquela época, na nossa última entrevista, estava para ser reunida uma assembleia em torno da qual iria se definir os próximos passos, que seria o destino da Faculdade de Medicina e o senhor gentilmente se dispôs a voltar aqui para informar esses passos, os degraus dessa escada, como estaria evoluindo esse processo. E agora, em que pé estamos? Bom, agora, depois de todo esse trabalho de vários meses e desse período de esclarecimento à população, alunos, professores e associados, nós, então, convocamos a Assembleia Geral Extraordinária, especificamente para aprovação de uma ata, para aprovação de um processo, de um processo de parceria com uma entidade educacional, que é a NRE Educacional, que é associada a um grupo de investimento, que é o Grupo Bozano, e sem esse passo, sem essa aprovação da Assembleia, não seria possível dar continuidade. Então, foi feita essa assembleia, ela transcorreu normalmente, sem nenhum problema, foram feitos novos esclarecimentos, com a presença, inclusive, do doutor Nicolau, que é o presidente da NRE Educacional. É o N da NRE. É, exatamente. E, então, nós colocamos em votação e obtivemos essa votação. Para votar qualquer coisa desse tipo na Assembleia, você precisa de dois terços de membros aprovando. E nós conseguimos uma, nós tínhamos a presença de 60 associados votantes e foram 52 a favor e 8 contra. Então, foi aprovado o processo. Na verdade, essa aprovação é dando autonomia, autorizando a diretoria da ISI, junto com a faculdade e hospital escola, a tocarem para frente esse processo. Agora, começa todo um trabalho de montagem de estatuto, de regulamentos, etc., etc., até chegar na assinatura do contrato. Tem que se construir uma nova firma para assumir a manutenção da faculdade de medicina. Depois, a venda de ações da ISI para o grupo NRE. E, aí, a remontagem, o início do trabalho no sentido de reestruturação do curso, reestruturação de materiais. Vai haver um investimento grande na faculdade de medicina, em termos de laboratórios, de quadros, de mesas, computadores. Enfim, vai ser uma mudança gradativa a partir da análise que o grupo NRE, juntamente conosco, vai fazer, porque é uma administração compartilhada da ISI com o grupo NRE. Agora, doutor Kleber, eu lhe pergunto nesse momento. A NRE, que experiência já tem com outras instituições de ensino na área de saúde? É, então, eu acho que essa pergunta é muito importante, porque uma das questões que foram muito colocadas é que mudanças positivas isso traria para a Faculdade de Medicina de Itajubá, que é uma faculdade de excelência, com praticamente 50 anos de existência. Então, havia sempre um medo de que houvesse um risco nesse sentido. É por isso que nós trabalhamos no sentido de buscar uma parceria com um grupo educacional que tivesse larga experiência na área de formação de médicos, que é a nossa missão principal. Nós somos uma faculdade de medicina isolada, única do país, então nós precisávamos nos juntar a um grupo mais experiente e também a um grupo que está ligado a investidores, para que a gente possa ter um crescimento a partir de agora, a partir desses 50 anos. E esse grupo, o NRE Educacional, ele já administra, ele já tem, deles, juntamente com a Bozano, eles têm seis faculdades de medicina. Então, eles têm uma larga experiência, eles têm faculdade de medicina em São João Del Rey, Patinga, Barbacena, Tocantins, Palmas e, se não me engano, também no Piauí. Então, são seis faculdades de medicina. A Bozano, que é a investidora, é uma investidora que está se preparando para dominar a formação de médico no país, médico de excelência. Esse é o projeto, porque às vezes você fala uma investidora, investidor que é só ganhar dinheiro. Não. O princípio deles, no sentido de saúde e formação de médicos, eles estão investindo em hospitais e estão investindo em faculdade de medicina, para que a gente tenha um ganho. É uma firma grande, é uma firma de muito poder econômico e eles não querem colocar no mercado médicos de baixa qualidade. E isso é uma grande preocupação. Sem dúvida. O doutor Kleber, então, o que acontece, na verdade, não é a venda da faculdade de medicina, e sim a entrada de um parceiro especializado com fogo econômico que possa colocar a faculdade, ajudar a faculdade a atualizar, se modernizar em relação a outras faculdades no país, que já estão avançadas, e até o próprio hospital, que conquistou avanços extraordinários nesses últimos anos. Sem dúvida. A meta principal em termos de transformação é exatamente na faculdade de medicina. Em termos de a gente atingir um nível que nós não temos recurso hoje para atingir. As novas escolas todas estão em um nível tecnológico muito alto, que é uma necessidade à vista do grande desenvolvimento da medicina. Nós não podemos ficar formando médicos aqui com cuspe e giz quando eles chegam num hospital grande aí, eles não têm isso. Eles têm computadores, têm instrumentos de alta referência. Então, a faculdade de medicina deve ter um crescimento muito grande. E por que não é venda? Porque é uma parceria de dois grupos que vão continuar trabalhando de uma maneira compartilhada. Nós temos a experiência da faculdade de medicina de Tajubá. Nós temos 50 anos de experiência. Eles têm experiência nas outras instituições. Então, nós vamos juntar forças e vamos trabalhar para que o nosso curso tenha um crescimento elevado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que haverá uma melhora muito grande no curso da faculdade de medicina de Tajubá. Não tenho dúvida nenhuma. Vai ser gradativo. A gente considera tempo para que se atinja um nível elevado, um ciclo. Um ciclo significa uns seis anos da formação do médico. É verdade. Agora, só para esclarecer aqui que essa pergunta da faculdade não foi vendida, foi uma questão levantada por um ouvinte. Outra questão, doutor Kleber. Essa... Não há um contrato assinado. Ou seja, pelo que eu entendi, há toda uma tramitação burocrática, que, aliás, caracteriza o nosso país, que é burocracia extrema, até que possa haver essa assinatura. Esse prazo, o senhor calcula em quanto tempo? Olha, como depende da formação de uma nova firma, um SA. Depois, o SA tem que ser registrado no MEC para assumir a manutenção da faculdade de medicina. Existe tramitação no MEC, existe tramitação na Justiça, na formação da SA. Enfim, deve levar, eu acredito, uns dois a três meses para que a gente chegue no final dessa transação. Aí, com todos já, com todos os regulamentos, com todos os processos já equacionados. Esse fim de semana, até sexta-feira, por exemplo, a gente já recebe uma documentação grande de uma firma que foi contratada pela NR Abusano para fazer toda a documentação. É uma firma de advocacia de São Paulo, uma grande firma. Então, eles já estão mandando os documentos iniciais para que a gente avalie e comece essa tramitação. Então, é um processo que já se iniciou e que vai levar algum tempo. A gente espera que seja um tempo menor possível, dois meses, talvez no máximo três meses. Outra questão que chegou aqui de ouvinte, doutor Kleber, é o que é que o senhor espera para o futuro da faculdade de medicina em relação também aos avanços do hospital? Olha, com essa parceria, o hospital vai receber alguns rendimentos que ele não recebia antes. A gente tinha um gasto muito grande com aluno, um gasto muito grande com professores, por ser um hospital escola, e vai continuar sendo um hospital escola, mas essas despesas passam a ser da nova instituição, da nova faculdade de medicina. E, além disso, o hospital vai receber um valor pela participação dos alunos, em torno de uns 390 mil reais por mês, em princípio. Além disso, como o prédio da faculdade de medicina não está sendo negociado, o prédio imóveis, nem imóvel, nem imóveis, nem imóveis, vai existir um aluguel de 150 mil reais que a IZI também vai receber. Então, esse é um dinheiro extra que vai entrar todo mês no hospital, além da diminuição de despesa, um dinheiro extra que a gente pensa que o hospital pode melhorar também muito mais do que já melhorou. A outra questão de ouvinte, doutor Kleber, é o que a comunidade que se beneficia do hospital e dos serviços da faculdade pode ganhar com essa parceria? Veja bem, do hospital não há mudança nenhuma. O hospital já atingiu um nível de excelência, vai continuar mantendo esse nível de excelência e até melhorando, dá falta algumas coisas que a gente está tentando conseguir, vai continuar servindo a comunidade e aos 15 municípios que a gente serve, não tem mudança absolutamente nenhuma. E com relação à faculdade de medicina, a mesma coisa. A inserção da faculdade de medicina na comunidade, ela é relativamente pequena. Ela é na formação de médicos e muitos médicos que acabam ficando por aqui. Então, há uma melhoria muito grande nesse sentido. E isso vai continuar, não há diferença nenhuma. O hospital vai continuar evoluindo como tem evoluído? Porque quando nós falamos da evolução do hospital, doutor Kleber, não se fala apenas dos serviços que a gente está prestando, mas da capacitação de pessoas para executar esses serviços de excelência. Essa evolução vai continuar? Vai continuar. Hoje, por exemplo, nós buscamos profissionais fora de Itajubá para fazer determinados procedimentos de alta complexidade, de Pouso Alegre, do Einstein, de São Paulo, de outros hospitais, enfim. Gradativamente, nós estamos preparando o nosso pessoal para com o tempo poder assumir essas intervenções. Nós temos vários profissionais que já fazem estágio no Einstein, fazem estágio em outros grandes hospitais, para que depois eles possam assumir. Isso é um processo natural. Tanto em relação a professores, que nós vamos ter condição de dar mestrado e doutorado para eles, aqui em Itajubá, dentro da Faculdade de Medicina, como o hospital está formando gradativamente um nível de profissionais para atuar nas áreas de excelência que nós já atingimos. Esse domingo foi feito o décimo transplante de fígado, que é uma coisa que a gente está avançando muito. No ano que vem, provavelmente, a gente começa com o transplante de medula, e de pele, de um modo geral. Então, essa evolução continua e deve existir a passos largos. Outra questão que chegou de ouvinte, doutor Kleber, é sobre se isso, essa fusão, essa parceria, ela vai modificar ou aprimorar, ou otimizar o trabalho do pronto-socorro do hospital. Não, não tem relação nenhuma. Nenhuma? Tem relação nenhuma. O pronto-socorro, é bom sempre lembrar que o pronto-socorro é responsabilidade do município, do poder público, não é responsabilidade do hospital. E o pronto-socorro, ele dá muito prejuízo. É claro que, diminuindo o prejuízo do pronto-socorro, a tendência do hospital é melhorar. Por exemplo, a gente precisa fazer uma reforma nesse pronto-socorro. E, com certeza, no momento, não dá para fazer essa reforma. Não é só questão econômica, é questão também do volume de pacientes que estão lá. Nós não conseguimos parar aquilo para poder fazer uma reforma. Então, deve haver melhora no pronto-socorro, do ponto de vista técnico, tecnológico, de profissionais e tal, mas ele vai continuar da mesma maneira, porque o volume de pacientes que a gente atende é muito grande. Outra questão, doutor Kleber, é, a NRE sendo um núcleo de educação na área de saúde, onde outras escolas já estão envolvidas, pode fazer com que a faculdade de medicina venha a participar de uma rede de faculdade de medicina e, nessa troca de experiência, trazer a evolução do serviço de saúde aqui para Itajubá e para a região? Olha, automaticamente, nós já vamos participar da rede da NRE Abosano. Nós vamos estar compartilhando com eles, a nossa faculdade vai estar dentro do contexto deles. Então, tudo que acontecer, eles têm uma administração central em Belo Horizonte. Então, toda a administração vai se colocar lá e vai haver uma distribuição para as escolas de acordo com a região, onde ela é muito diferente, a Faculdade de Medicina de Itajubá e a Faculdade de Medicina de Palmas, por exemplo. Uma cultura diferente, a incidência de doença é diferente. Então, vai havendo adaptações, mas nós vamos estar junto com essa rede. Perfeito. Doutor Kleber, mais alguma coisa? Não, eu vou ter que voltar aqui mais lá para frente. Exatamente. Quando a gente tiver dados já mais concretos, do ponto de vista da formação da nova empresa e como é que isso está andando e as mudanças que, porventura, vão estar ocorrendo gradativamente. Doutor Kleber, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Olha, parabéns aí por esse trabalho e sucesso aí nos próximos passos burocráticos. Muito obrigado. Um abraço ao nosso amigo Capacius, que deve estar já perdendo os cabelos com tanta burocracia que tem que ver pela frente aí. Mas nós vamos conseguir. A gente tem um pensamento muito positivo, porque nós lidamos com uma coisa muito séria e o nosso pessoal, os nossos profissionais, são de um nível extremamente dedicados e sérios. Muito obrigado a você pela oportunidade. Conversamos aqui com o doutor Kleber Lincoln Gomes, que é o presidente da AISI, a mantenedora do Hospital Escola da Faculdade de Medicina, prestando esses esclarecimentos em relação a essa nova parceria que a Faculdade de Medicina está formando com a NRE.